fiscal. Isso aí é um programa do governo estadual. Sim. A receita estadual é que teve essa ideia. Exato. Com qual objetivo, Juvenal? O programa... Olha aquela câmera lá. O programa Nota Paraná é um programa de cidadania fiscal. Entendi. Como já houve outros programas com o mesmo objetivo. Tá. Então, para incentivar o comerciante a emitir a nota, para diminuir com isso a sonegação. Exatamente. O governo arrecada mais e consegue repassar mais dinheiro para onde tem que ir. O resumo é isso aí. Exato. O objetivo é que o cidadão passe a exigir a sua nota fiscal. Mesmo porque, em alguns casos, o cidadão tem direito depois a uma revisão desse produto, se o produto tiver alguma desqualificação, alguma coisa errada, o cidadão tem que apresentar a nota para aproveitar a sua garantia. O objetivo principal é evitar a sonegação. A sonegação comercial. Não a sonegação por parte do contribuinte que vai lá adquirir o seu produto. Não tem esse programa o objetivo de fiscalizar as pessoas físicas. Ela tem o objetivo de evitar a sonegação dos comércios em geral. Então, vamos resumir. Para o povo entender melhor. Você vai explicando do jeito que tem que ser e eu vou explicando do jeito que o povo entender, tá? Sem problema. O que acontece? Isso aí não é para fiscalizar quem está comprando. A ideia é fiscalizar quem está vendendo. Porque quem está vendendo tem que pagar imposto para o governo federal, estadual, municipal. Então, o objetivo dessa iniciativa é fazer com que quem está vendendo, o empresário, o lojista, pague os impostos corretamente, pedindo para essa questão do CPF na nota, para arrecadar mais e mais dinheiro para consertar a estrada, para consertar o posto de saúde, o remedinho e assim por diante. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o povo está entendendo, Juvenal? Olha, existe algumas pessoas que estão entendendo de uma forma errada, achando que o fisco está querendo saber quanto ele ganha e quanto ele gasta. Na verdade, não tem um vínculo, porque a Receita Estadual não fiscaliza as pessoas físicas para atributo de imposto de renda. Essa competência é da Receita Federal. Nós temos o objetivo, o programa foi implantado para evitar a sonegação e para embutir uma cidadania nas pessoas de que exija o seu documento aquilo que tem direito, para que aquilo que ele adquiriu, o tributo não seja sonegado. Tá. O João, que trabalha contigo, eu estive lá hoje, fiz o convite e a primeira vez, fui lá tomar um café, conhecê-los e tal. Aí o João falou, Léo, é o seguinte, na verdade eu já ganhei. Como é que acontecem os sorteios? Léo, primeiro as pessoas têm que entrar no site da Fazenda, é o fazendaparaná.gov.br, se cadastrar. Se cadastrar, vai lá e faz o seu cadastro e tal. Nome, CPF, endereço e tal, CEP. CEP. Por que o CPF na nota? Porque o programa, os programas anteriores que tiveram o mesmo objetivo, eu digo aí o Clube do Zequinha, o Guri Bom de Nota, naquela época a emissão das notas era a maioria manual. Então o cidadão ou o jovem, o adolescente que era premiado pela escola, também recebia um prêmio à escola, ele levava a nota fiscal, que na época era manual, para lá ele poder trocar aquilo, lá na época do Clube do Zequinha, por um pequeno brinde para que ele colasse aquela figurinha no álbum. No programa seguinte, já veio o Guri Bom de Nota, que era um objetivo de a cidadania fiscal para o jovem, para aquele guri que está na escola, de primeira à oitava série, naquela época. Agora o programa, como hoje as notas fiscais, hoje as notas fiscais, a maioria delas são emitidas eletronicamente, por um computador, por um... Estamos todos online, a verdade é essa daí. Então, como há uma premiação e há uma devolução à pessoa física, exige-se o CPF dele, para que possa o cidadão depois, olha, ele fez uma aquisição de determinadas coisas, ele passa a ter um crédito. Esse crédito, ele pode ser para carregar o celular dele, para pagar o IPVA, ou a partir de R$25,00, ele pode receber isso em conta, a conta corrente dele. Ah, quando chegar a R$25,00 lá, eu de casa posso acessar, do celular, do tablet, eu vejo quanto que eu tenho lá. Você vai ver se você entrar com o teu CPF e com a tua senha, ele vai te dar uma senha, com a tua senha você vai ver qual o valor creditado para você naquele mês e provavelmente você já vê os teus créditos para o mês seguinte, além do que há sorteios mensalmente. Então, esse sorteio, eu posso dizer para você que o mês passado eu fui certeado com R$10,00. R$10,00. Havia mais, eu tinha mais 15 de crédito, eu tenho 25 e 89, então são os créditos, não tem o objetivo de prejudicar ninguém, nós lá, o cidadão ganhou tanto e gastou tanto, vamos gastar e emitir o imposto dele, não, porque a receita estadual não tem essa intenção. Então, a intenção do Estado, quando criou, como é o nome do programa? É, Nota Paraná. Nota Paraná foi fazer com que quem está vendendo, o empresário, o comerciante, pague corretamente para arrecadar mais. E para incentivar as pessoas a colocarem o CPF lá na nota, dado, como o próprio ator falou aqui agora na chamada no comercial, incentivando com sorteios lá e cá e tal, e eu consigo monitorar isso pela internet também. E quem não tem o computador em casa ainda, como é que faz? Pode solicitar o seu vizinho, de repente, se já é na receita estadual, a gente pode até disponibilizar alguém que possa rapidinho fazer lá o cadastro. É rapidinho, eu vi lá. O João me mostrou e ganha mesmo, ganha mesmo, tá, gente? E se fosse uma furada também não ia incentivar ninguém a entrar aqui, não. Eu estive lá conhecendo um pouco mais, conversando com eles e eu vou me cadastrar. Já mudei de opinião. Mas por que as pessoas relutam? Por que as pessoas são duras na queda? Por pura ignorância. E aí eu me incluo, eu me incluo. Até então eu falo, não, não quero saber de nota não. Mas ganha de verdade. E ganhar todo mundo gosta. É ou não é? É um incentivo para as pessoas exigirem a nota fiscal. É um direito seu. Você adquirir um produto, embutido naquele produto está o imposto. Se você não pede a sua nota fiscal, o comerciante ou o empresário vai, provavelmente, vai sonegar aquilo. E uma vez que eu passei meu CPF, ele já entra no sistema. Eu já passo a concorrer. Passa a concorrer. Passa a concorrer. Tudo online. A partir de que você tem a nota, pediu nota fiscal com o CPF na nota, você passa a ter cupons a partir de determinados valores. Então você passa a concorrer todo mês e tem o crédito por aquilo que a empresa que você adquiriu, 30% do valor efetivamente pago, vai ser retornado. Não a você, mas aquela gama de pessoas que adquiriram naquele determinado comércio. Então é um incentivo muito grande. O posto de gasolina é um bom negócio. O posto de gasolina é um bom negócio. Agora vamos analisar o seguinte. É, isso que eu quero te perguntar. Vou te dizer o seguinte. O imposto do posto de combustível, ele é antecipado. Então essa nota passa à concorrência, mas não dá um direito a crédito do valor do ICMS. É diferente o posto. É diferente. Todo aquele produto, todos aqueles produtos que têm substituição tributária, ele está fora do crédito, no volume total. Mas está dentro para concorrer aos prêmios. Eu concordo, mas não gera crédito. Não gera crédito, mas você vai concorrer. Porque eu ia pensar o seguinte. Eu tenho uma Kombi Diesel. Aí eu vou lá, abasteço a minha Kombi Diesel. Fica 200 reais para encher o tanquinho dela. Aí eu posso fazer o seguinte. Eu vou 50. Ao invés de eu encher uma vez só, eu vou lá 4 vezes para poder concorrer. Para ter mais chance de concorrer. Isso pode acontecer? Não, a chance de concorrer... É uma só. Se você adquiriu 200 reais, o bônus é 50, você vai concorrer com os 200 com 4 bônus. Se você adquirir e fizer a mesma coisa, é igual. Miorou. Miorou. Não precisa você picar o teu produto. Você pode adquirir no volume total e você tem... E qual que é o valor mínimo para eu começar a ganhar, para participar do sorteio? Para participar do sorteio é a partir de 50 reais de aquisição. Ah, a cada 50... Então o governo tem que explicar melhor isso aí. A cada 50 reais em compra, você concorre. É mais ou menos assim, ué. Na hora que você entra para fazer o teu cadastro, existe já no próprio sistema uma forma de te esclarecer de tudo que são os teus direitos e como é a distribuição. Existem quatro videozinhos rapidinhos que dizem o que você tem de crédito, como é que é a partilha, como é que é feita as coisas. Não tem dúvida, isso do programa não veio para prejudicar ninguém, pessoa física, enquanto adquirido produtor, enquanto contribuinte. Então, esse é um ponto bom de esclarecer porque as pessoas, não, você acha que o governo vai querer saber quanto que eu ganho, vai me tributar em cima disso. Não há esse objetivo, mesmo porque a incumbência de imposto de renda é da Receita Federal e não da Estadual. Porque é o seguinte, o povo é tão, tão escaldado com o negócio que volta e meia vem uma paulada na cabeça do povo brasileiro. Umas surpresas inesperadas. É muito comum isso acontecer. Ah, agora vem tal coisa. Aí surgiu esse negócio. Como o povo já está escaldado, ficou todo mundo pé atrás. Mas o negócio é bom, é quente. E o que o Juvenal falou a respeito desse vídeo, nós vamos puxar esse vídeo na internet e vamos colocando aqui na programação em doses homeopáticas para explicar para o pessoal de casa. Eu acho que deu para o pessoal entender. E perder um pouco do medo do negócio. Não há que ter medo. É um programa de incentivo, que é incentivo à cidadania fiscal, com o objetivo de diminuir a sonegação. Automaticamente, diminuindo a sonegação, o governo tem mais dinheiro para quê? Para aquilo que são as finalidades. Para a escola, para a saúde, para as rodovias, para a segurança, para tudo aquilo que são dever do Estado. Entendi. O cidadão costuma reclamar, a nossa rua está ruim, o asfalto está ruim, o posto de saúde não tem médico, mas ele cumpriu a sua finalidade, ele adquiriu o produto, adquiriu com nota. Então, isso é o objetivo principal. Conscientizar as pessoas. Está certo. Entendi perfeitamente e vou passar a fazer parte do programa. Pode ter certeza. Juvenal, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço você nos ter dado esta oportunidade para esclarecer esses pontos negros que havia aí. Nós viemos aqui para Cabo Morão para somar, entendeu? E o que é assunto peitinete, o que deixa a pessoa na dúvida, nós estamos aqui para esclarecer, nos seus mínimos detalhes. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Juvenal. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, Juvenal.